Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. O Atlântico vence o Tubarão em Santa Catarina e joga por um empate em casa para garantir a presença nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. Na última etapa do gaúcho de Endurance, em Taromã, Yan Eli conquista o Pico Campeonato da P2, a principal categoria do estadual. E mais, vamos saber detalhes da Copa Mercosul de Patinação Artística que está sendo disputada em Campo Bom. Bom dia, muito bem. E a gente abre o TVA Esportes desta terça-feira com a vitória incontestável do Atlântico sobre o Tubarão pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. E na casa do adversário, hein? Os dois times se enfrentaram na Arena Estener Sorato, da Silva, em Santa Catarina. Time de melhor campanha na Liga, o Atlântico venceu por 6 a 3 e agora pode empatar no tempo normal do segundo jogo para avançar à semifinal. O confronto de volta será na próxima quarta-feira, dia 15 deste mês, em Erechim. O primeiro tempo foi de equilíbrio entre as equipes. Os catarinenses saíram na frente, mas Suelton, Jean Gaúcho e William Bolt viraram o placar e abriram uma boa vantagem. Mas antes do intervalo, Andrei e dois tiros livres empatou o duelo. No começo do segundo tempo, Richard, artilheiro da competição, fez o quarto do time de Erechim. Chape levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando os catarinenses em vantagem numérica. Mas logo após a expulsão, William Bolt fez o quinto. O Tubarão ainda tentou descontar usando o goleiro Linha, mas quem fez foi Neguinho, marcando o sexto gol vazio. Muito bem. Bom, e acontece desde ontem, em Campo Bom, a vigésima edição da Copa Mercosul de Patinação Artística. E para falarmos mais, a gente recebe no TV Esportes o Léo Bengocheia, organizador da competição. Bom dia, Léo. Muito obrigado por nos atender aqui. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Tudo certo. Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, os números impressionam, né? Campo Bom é a sede estadual da Patinação Artística. Aí nos próximos dias são mais de, pelo menos os números aqui apontam, 750 inscritos. Isso mesmo? Isso. 745 para ser mais preciso. Muito bem, muito bem. Maravilha. Bom, e como é que está essa organização? Só para a gente entender em números, assim, como é que estão essas competições, categorias que serão disputadas? Conta para a gente, Léo. Bom, a Mercosul, ela está dividida em sete dias, tá? Nós começamos ontem e vai até domingo. Tem dias que varia um pouco o horário, mas, em geral, começa entre oito e meia e nós vamos até nove e meia, dez horas da noite. São categorias desde o dente de leite até o master, né? Que seriam crianças de quatro, cinco anos. E o master é... nós temos um atleta de 62 anos e um atleta de 61. E vários atletas de quatro, cinco anos. Legal. Maravilha. Bom, sobre esses números, né? Quantas... é a Copa Mercosul, né? Justamente, então, tem outros países. É uma Copa Internacional. Quais países estão participando? Atletas de quantos, aproximadamente, vieram de fora, até mesmo de outros estados, do Rio Grande do Sul e de fora do país? Contando com o Rio Grande do Sul, são sete estados. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, obviamente. E depois temos Uruguai e Paraguai. No Paraguai, são quatro escolas e, no Uruguai, dez escolas. Maravilha. Bom, esses atletas que estão participando, foi por meio de inscrição ou também houve uma questão mais de ranqueamento? Como é que foi essa participação? Como eles puderam participar da Copa? Ranqueamento, nós só temos nas questões das Copas do Mundo, que são eventos oficiais, né? Porque todas as Copas são organizadas por clubes filiados, mas ela não conta como um ranking. Então, é apenas inscrição. A gente tem uma plataforma de inscrição, onde os técnicos inserem ali o nome, data de nascimento e ali vai tudo. Música, documentação se precisa, a gente chama set de elementos, que é onde tem a descrição de toda a coreografia do atleta. Legal. Bom, agora até uma curiosidade. Campo Bom. Por que Campo Bom? Já são 20 edições. Por que Campo Bom? Bom, aqui em Campo Bom é a quinta edição. Nós fizemos em 2012, ainda quando era chamada de Copa Patinarte. E depois voltou para Campo Bom em 2018, 2019. Aí, 2021, por causa da pandemia, não teve. Aí, 22 e agora, em 2023, no caso, a quinta edição em Campo Bom. Por que em Campo Bom? Porque eu tenho uma parceria com Campo Bom. Eu tenho um projeto social, onde eu dou aula, nas quartas-feiras de manhã, para a Rede Municipal, aqui de Campo Bom. E, em contrapartida, eles me dão o ginásio para eu fazer o evento da Copa Norte do Sul. Legal. Bom, e também é uma modalidade, como a gente já conversou muitas vezes aqui também, sobre a patinação. Ela tem, claro, a beleza, tem a questão da beleza, mas é muito curiosa, muitas vezes, até a questão de difundir a patinação dessa modalidade do interior e outras cidades, fora, até mesmo aqui da capital, é importantíssimo também, né? Com certeza. O que que acontece? A Copa Mercosul, a gente usa como, normalmente, é o último evento do ano, né? E onde as pessoas aproveitam para colocar os seus atletas num nível maior, ou iniciando com aquelas crianças que começaram neste ano. E aí, então, no final do ano, elas estão preparadas para vir para a categoria, perdão, para o nível aprendiz, que seria o primeiro nível dessa competição. Nós temos vários níveis, é o aprendiz, novatos, iniciantes, o básico, aspirantes, torneio nacional, que aí é dividido em nível 1, nível 2, nível 3, e depois a classe internacional, que é essa classe internacional em campeonatos oficiais, que classifica para sul-americano, pan-americano e mundiais. Que legal. Bom, tu falaste sobre um projeto social que é realizado com crianças, aí também a parceria em Campo Bom. Essas crianças também participam da Copa Mercosul? E como funciona também ao longo do ano esse trabalho que é realizado? Já, essa edição é a primeira vez que três meninas do projeto estão participando na classe aprendiz, e o ano passado ainda nenhuma se sentiu segura para isso. E esse ano nós tivemos três atletas que participaram, que foram um amor, elas foram muito bacanas, eu fiquei muito orgulhosa delas. Legal. Quantas crianças participam desse projeto social que tu falaste? Ao todo, aproximadamente. Como é de manhã, então restringe um pouco o número de inscritos, tá? Mas nós temos 20 vagas. Neste caso, agora, nós estamos com 14 atletas participando do projeto. Mas a vaga é aberta, se outros atletas têm interesse. Como aqui em Campo Bom, eles têm... Mas assim, ó, inúmeros projetos, às vezes bate com o mesmo horário em outro local. Então, muitas crianças que gostariam de fazer a partilhação já estavam em outros projetos, participando de competições. Então, limitou um pouco a participação por causa do dia e horário que sobrou para a partilhação, né? No caso, para conciliar ginásio e o meu horário para eu poder vir a Campo Bom. Porque eu sou de Novo Hamburgo, né? Legal. Eu sou de Porto Alegre, moro em Novo Hamburgo até a semana que vem, depois estou voltando a Porto Alegre. Mas eu vou continuar vindo, né? Não vai mudar nada a minha rotina, a não ser a estrada. Show. Bom, o público em geral, ele pode assistir? Como é possível participar? As entradas, elas são... É uma entrada franca? Estão à venda? Como o público em geral pode ir até Campo Bom e também ter a chance de acompanhar ali em loco, né? Sim. Como é um evento municipal, faz parte do calendário do município, nós não cobramos ingressos. Então, a gente solicita que as pessoas tragam alimentos não perecíveis, brinquedos, agasalhos e faz a distribuição nas entidades da cidade. Legal. A gente também está percebendo ali na tela que também tem transmissão online. Quem tem curiosidade pode visualizar ao vivo essa transmissão online da Copa Mercosul de Patinação Artística que acontece até dia 12 de novembro em Campo Bom. Maravilha. Show de bola. Olha, parabéns aí pelo trabalho. Léo Bengocheia, organizador da Copa Mercosul de Patinação Artística. Obrigado, Léo. Tá bom? Bons eventos. Eu que agradeço. Agradeço você sempre abrindo espaço para a gente, tanto da Mercosul como outros eventos que a Federação organiza. E eu só gostaria de deixar um recadinho rapidinho. Caso as pessoas que têm interesse em fazer patinação, no site da Federação tem as escolas federadas, que fazem parte da Federação e que a gente, no caso, aconselha sempre o pessoal procurar escola federada para ter um atendimento adequado, um atendimento devido às novas mudanças que teve na regra da patinação, que o pessoal acompanha melhor e está mais capacitado para isso. Federação Gaúcha de patinagem, né? Correto. De patinagem, exatamente. FGP. Isso aí. Tem o Instagram dele também. Maravilha. Tem o Facebook. Show. Tá bom? Obrigado, Léo. Um grande abraço. Bom, hora do automobilismo. Itaro Man foi o palco da última etapa do Gaúcho de Endurance. E quem fez a pista, fez a festa, melhor dizendo, foi o piloto em Anheli, agora bicampeão da P2, que é a principal classe do campeonato. O piloto do MCR 71 terminou a última corrida do ano no segundo lugar da classificação geral, resultado que chegou para garantir mais um título do Endurance Gaúcho. A corrida de duas horas foi vencida pelo paulista Gindra Krauscher com o protótipo Sigma P1 após uma acirrada disputa com Anheli. Faltando cerca de 12 minutos para a bandeirada com o piloto do MCR no comando, os dois pilotos se tocaram na saída da curva do laço. Melhor para o carro azul número 12, que passou para a ponta, enquanto o MCR foi aos boxes para reparos. Tiel Andrade, o outro candidato ao título, acabou no quarto lugar da geral na estreia do BMW M240i, carro comprado de um centro de desmanches de veículos da região metropolitana. A prova de sábado também valeu como terceira e última etapa da Tarumã Super Cup e consagrou como campeões Beto Lacombe na categoria TR e Leonardo Flores Passarinho e Diogo Mariante na classe TL. A nadadora gaúcha Viviane Jungbluth não para. Depois das três medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, ela retornou para o brasileiro direto para outra competição. Para o Brasil, melhor dizendo. E no troféu José Finkel venceu duas provas, um índice para o Mundial. A atleta do Grêmio Náutico União foi campeã nas provas dos 800 e 1.500 metros dado livre do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o troféu José Finkel. Com a vitória na prova dos 1.500, Vivi conquistou o índice para o Campeonato Mundial de Doha com tempo de 16 minutos, 23 segundos e 98 centésimos. A competição está marcada para fevereiro do próximo ano. O brasileiro ainda rendeu dois vice-campeonatos para Thiago Ruffini. O Absoluto de Natação aconteceu no dia 31 de outubro a 4 de novembro no Clube Pinheiros, em São Paulo. O evento contou com a participação de 57 clubes e 370 atletais. E os gaúchos conquistam dois títulos no Campeonato Sul Brasileiro de Parapente. Entre os dias 2 e 5 de novembro, os gaúchos participaram da terceira etapa da competição em Terra Rica, no Paraná. Pela categoria Serial, Lúcio Dalpozo venceu a etapa. Com os resultados obtidos nas fases anteriores em Sapiranga e Tangará, levou o título. Já Henrique da Rosa, que havia vencido as etapas anteriores, chegou na terceira posição em Terra Rica, garantindo a conquista na classe Sportlight. Nesta mesma categoria, Fábio Gomes e Eduardo da Silva encerraram na terceira e quarta colocações. A Associação Gaúcha de Voo Livre de Sapiranga ainda subiu no pódio na categoria Open, com o Luciano Rohr, que encerrou a competição em terceiro lugar. Na soma de pontos, Dalpozo fechou também em quinto na Open. Na categoria Esporte, Cristiano Model conquistou a terceira colocação no ranking final, com o Henrique da Rosa em quinto. Por times, o Rio Grande do Sul ficou com o vice-campeonato. Nos dias 15 a 19 de novembro, ocorre em Igrejinha a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Parapete. Nós vamos ficando por aqui, mas lembre, a TVE transmite hoje, a partir das nove da noite, o confronto entre Passo Fundo e Lagoa. Será o jogo de volta, valendo pelas quartas de final da Liga Gaúcha. TVE Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri